Quando eu tava na Colômbia, eu fiz um mergulho com tubarão e o meu instrutor perguntou Ah, por que você não mergulha no Brasil? Eu falei, cara, porque é muito mais caro. É mais barato eu vir pra Colômbia mergulhar aqui do que, sei lá, eu ir pra alguns lugares que tem mergulho com tubarão no Brasil, tipo Fernando Noronha, é um absurdo, cara. Então, assim, é muito mais barato eu vir pra Colômbia e fazer isso, sabe? Então, não era esse o motivo pelo qual a gente foi pra Colômbia, mas é um dos motivos pelos quais eu só tive a oportunidade de mergulhar, a primeira vez minha foi lá. Então, assim, eu nunca mergulhei no Brasil. Chega a ser engraçado você pensar isso, né? Porque em Minas, né? Não tinha essa opção. Mas tem galera que mergulha em represa. Tem, mas eu acho, assim, eu não mergulhei em represa, mas eu imagino que seja uma experiência muito diferente. Eu tenho, eu só vou imaginar mergulhar numa represa ali que tem, sei lá, 180 metros, represa da Vale ali, eu já me dá, ah, tá cardinho.